E aí, pessoal do canal! Hoje estou aqui com meus pais, mais uma vez. Minha mãe odeia esse susto, mas tudo bem. Estou aqui com minha namorada hoje, a Giovana. Olá! E hoje a gente vai fazer um desafio de casais, pessoal. Vamos ver aqui qual casal se conhece mais. Eu e a Giovana, que a gente namora há um ano e nove meses. Ou os meus pais, que estão casados há... Que namoramos há quarenta e quanto? Quatro. Quarenta e quatro anos. Que namoram há quarenta e quatro anos. E quarenta e dois anos de casado. Então, vamos ver quem se conhece mais. Se sou eu e ela, ou os meus pais. Então, a gente tem aqui... Deve ser vocês, porque se a gente se conhecesse muito, talvez não tivesse casado. Não, tenho certeza que a gente vai perder mais. Vamos lá. A gente tem aqui as perguntas. Estamos aqui todas aleatórias. A gente não sabe o que está aqui. A gente vai sortear aleatoriamente, né? Para não falarem aí que a gente já sabia das perguntas. Porque aqui é tudo no improviso. Então, a gente vai começar aqui com as perguntas. E antes de começar... Por quê? Comentem. Acessem o sininho. Acessem o sininho. Compartilhem. Compartilhem. Comentem. Comentem. Se inscrevam. Se inscrevam. E deixem o like aí. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo, comentar, ativar o sininho, fazer pics, fazer tudo. E se vocês gostarem, se o pessoal comentar muito, vai ter a parte 2 do fim de casal também. Está certo? Não. Vai ter sim. Vai ter sim. Então, vamos lá. Vou sortear aqui a primeira pergunta de hoje. Quer escolher? Meu dedo não cabe aí. Ah, eu não vou nem mostrar porque é muito pequenininho. O que vocês mais gostam de fazer quando estão juntos? Ficar separado. Isso que é um quadro sério. Isso que é um quadro sério. Vamos lá. Giovana, você sabe bem disso. Que isso, gente? Talvez não dê para escrever aqui, né? Que horror. Pronto. Vou falar aqui a nossa resposta primeiro. Vem da Giovana. Vamos lá. 1, 2, 3, já. Namorar. Namorar. Ver filme? Ver filme. Não sei. Gente, a Giovana... Namorar. O que significa namorar? Namorar. Ver filme é um tipo de namoro. Vai dar casal aqui e a Giovana daqui a pouco. Olha só. Foi muito... Não, tá bom. Vamos nós dois aqui agora. Deixa eu explicar, peraí. A Giovana não consegue ver um filme que ela dorme no meio do filme. É, lê isso. Mas a gente vê. A gente não consegue ver um filme completo. E agora ela vem me falar. Então, vai lá. Mostra aí, mamãe. Vê filme. Aí, tá vendo? Vê TV. Não, também não é a mesma coisa. É a mesma coisa, não. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Ah, não? Não é a mesma coisa. Vê TV é a mesma coisa de ver filme? É, se bem... É, eu... Se bem que mamãe vê uns negócios na TV que ninguém aguenta. Então... Namorar. Zero a zero. Zero a zero, por enquanto. Ninguém acertou. Não. Mas nós estamos na frente. Vê TV e ver filme é diferente. Você pode ver filme é onde? No cinema, pode ser no projetor. Não necessariamente na TV. Você tem que ser mais específico, eu acho. Não, você que eu tô falando. Ah, eu? Então, vamos lá. Segunda pergunta. Essa ninguém acertou nada? Vamos tirar aqui. Não, não acertou nada não, mas... Um só, hein? Um só, hein? É, tem que chegar o meu dedinho até lá. Qual é o maior crush da sua parceira? Maior crush da sua parceira? Não vale responder o parceiro. Olha só, só do tempo que crush, pra mim, é um refresco de laranja. Era a crush. Era a crush. Não era a crush. Sei lá quem é crush. Então, vamos lá. Eu já sei qual é a maior crush da minha parceira aqui. Sem ser eu, lógico. Eu não sei nem se ela tem olhares pra outros homens. Não, não tenho. Que não seja eu, mas... Eu acho que não, né, meu amor? Que mentirosa. Dessa vez, vocês estão escolhendo aí ainda? Caramba, eu não tô conseguindo pensar em ninguém. Bom, então vai ver. Meus crostas morreram já, porra. O que tu escreveu, José Carvalho? Não. Posso mostrar? Vamos lá. Russ. Russ? O quê? Russ, acertei. É um cantor. Eu acho que é. Robert Redford. O meu crush? É. Tá maluco? É não? Desde quando? Qual é aquele cara que fez uma linda mulher? Richard Gere. Isso que eu queria escrever. Peraí, não é isso aqui, não. É isso mesmo, Richard Gere. Esse é o nosso Richard Gere brasileiro. Foi parecido, foi parecido. Ô, Robert Redford para Richard Gere. Errou. Como é que você escreveu isso? Não, eu não errou, você escreveu errado. Eu sabia quem era, você escreveu o cara errado. Ele escreveu errado, não. Não, escreveu o cara errado, filho. Olha só, olha só. Errou, errou. Produção, o que vocês acham? Eu ia falar Richard Gere, porque ele parece que eu ia chegar de merda. Ah, você é muito bondoso. Eu tava ali. Isso é verdade, rapaz. Eu tava ali no supermercado, aí a Alice entrou. Eu tô lá na pós-supermercado, só que eu tava com o cabelão maior, né? Que eu cortei por causa da operação e tal. Aí chegou o cara pra mim, você é o Edvaldo Montenegro, né? Eu falei, não, cara. Ah, para com isso, cara. Rapaz, eu tive que dar autógrafo pro cara. Não, tirou uma selfie. Ah, é selfie? É autógrafo não. Enquanto o cara tirou uma selfie comigo, cara, pô, o cara me sossegou. O cara se esboqueou, o Edvaldo Montenegro. Qual é a música do relacionamento? Se não tiver, pode colocar nenhuma. Ou se não tiver nenhuma, é triste, né? Olha só. É um relacionamento muito triste. E agora eu não lembro da música, como é que faz? Nem eu. Perde o ponto. E tu sabe o nome da música? Eu não, mas eu tô escrevendo a música. Pode? Vamos. Eu tenho que mostrar, pai. Antes de ler o Edvaldo, eu tenho que mostrar. Quando você me beijou, meu bem, me disse pra ser feliz e passar bem. Maria Bethânia, tá aqui, ó. Quando você me deixou, meu bem, me deixou, meu bem. O que eu botei aqui? Deixou. Me disse pra ser feliz. Meio que... Aí, pronto. Agora sim. É porque você não tá pagando direito. É, estamos. É uma coisa... É porque foi a primeira que a gente dançou, mas não tem nada a ver. Você lembra a primeira música que vocês lançaram? Sim. Olha aí. Isso é raro achar hoje em dia, hein? Cara, Maria Bethânia. Como eu esqueci a Maria Bethânia? Um homem romântico desse, gente. Espero que você chegue nesse nível. Mas acertei também, meu amor. Não sei. Mostra aí pra câmera. Por você. Por você, do Barão Vermelho. É aquela. Por você. É. Eu faria... É isso? É essa mesmo, é? Essa música é bem legal, cara. Eu botei outra. Vocês estão assistindo nesse vídeo o Oswaldo Montenegro cantando Barão Vermelho agora, ao vivo. Você já escolheu? Mas eu não consigo ler porque eu tô sem óculos. Tá sem óculos? O que o seu parceiro... Essa é pra vocês, mulheres. O que o seu parceiro tem mais medo? Mais assim, de fobia ou... Ah, você quer saber demais. É medo. Medo é medo. Medo. Não mostra não, pô. Posso responder aqui primeiro? Não, peraí que eu ainda não coloquei aqui. Não tem medo. É um homem sem medo. Teu pai não tem muitos medos, não. Eu coloquei uma coisa mais atual, mais recente. Vamos lá. Terminar com a minha... Incrível namorada. Ah, que medo. Mentira, cara. O sétimo, rapaz. Mentira. Isso é mentira. Terminar com a minha incrível namorada. Você botou o quê? Você é cancelado. Ele tem muito medo de ser cancelado. Eu tenho medo de ser cancelado? Na internet. Eu tenho medo disso. Só falo besteira. Terminar com a minha namorada. Aí você tá mentindo. O medo é terminar com a minha incrível namorada. Aí, olha só. Aí, mentiu. Tá bom, porque isso aí não dá pra me apagar. Tá bom, obrigada, amor. Achei bonito. É, não tem muitos medos, não. É, isso aí é verdade. Ainda não tem medo, mas talvez seja esse aqui. É isso aí, verdade. Na próxima cirurgia. Ah, é. Pra quem não sabe, meu pai já fez uma cirurgia, né? A gente até falou isso já em algumas vezes. Aí eu botei aqui, não sei. Na verdade, não... Aí vai... A cirurgia de quê? Aí entra comentário. Aí entra comentário. Pessoal pôr, cirurgia de quê? Aí tem que entrar no assunto. Fimose. Então, nenhum dos dois acertaram. É, terminar com a minha namorada. Agora mentiu rude, meu Deus. Qual é a melhor viagem que vocês já fizeram juntos? Não foram muitas, né? Ainda. Somos nós, mesmo? Sim. Primeiro que você é com a Argentina. Você é muito chique, né? Já era nascido. Isso que eu ia falar. Vocês não podem nem reclamar que todos vocês estavam lá. Não, vocês não, né? Não, não. Não, sim. Vocês os filhos. É, aí, acertaram. Difícil essa pergunta. Vocês já viajaram bastante, né? É ou não é? É, mas foi a mais divertida. Foi a mais gostosa. É, e gozado que foi no menor navio, né? E aí, gente? Agora eu botei Búzios. Sambaetiba. Sambaetiba? A primeira viagem que a gente fez. Olha só. Zerinho. Zerinho. Zerinho com Sambaetiba e Búzios. Eu nunca imaginei que ela ia falar Sambaetiba, porque foi a primeira viagem que a gente fez. Foi assim. Eu adorei. Sem um real no bolso que a gente foi. Gostei, mas... Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Quem quer tirar agora? Quem quer tirar agora? Qual atividade vocês não faziam e passaram a fazer juntos durante a pandemia? Difícil a pergunta, hein? Qual atividade que a gente não fazia? Não fazia? Brigar. Podem ir primeiro aí. Mostrem aí para o pessoal o que existe. Nenhuma. Não presta atenção nas coisas. Mulheres, né, pai? Mulheres. Mulheres, ó. Comer pipoca todo dia. Ah, mas aí a gente já comia pipoca. Não, mas todo dia. Agora é uma pandemia. E você, botou o quê? Não sei. Não sei? Ver filme. Aí quando ela fala ver filme, você... Mas a gente sempre vê o filme. A gente não passou a ver filme depois da pandemia. Vê meio filme. E está errado é você. Vê meio filme. Ela vê meio filme. É. Vamos lá. Agora, tira uma fácil aí, por favor, né? Não fácil não, que era uma difícil. Oh, olha só. Onde foi o primeiro beijo do casal? Ih, no cabaré. Tá brincando. Acertou. Quem foi o primeiro ou o último? Vamos mostrar. Foram eles, eu acho. Foram eles, né? Então agora a gente. Maracanã, festa. Boate, Rio de Janeiro. Quem foi numa boate? Vocês estão juntos mesmo? Bem feito. Não quero saber, perderam. Não foi numa boate. Agora, fala aí. Por uma festa no Maracanã. Agora você vê o que é casal. Vê o que é casal. Mas é o primeiro beijo comigo, né? Tu vai errar. Só com você. Tu vai errar. Eu vou errar? Tu vai errar. Não estou me lembrando da situação, não. Ahn? Ahn? Boite? É, boate. Boate. Boite. Boite. Você escreve boite? Na época era boite. Foi aqui mesmo. Aqui, eu botei aqui. Na boca. Na boca. Na boca. Botar a música do Praça Nossa. Não seja. Nem um doido. Não é, cara. É que eu não lembrava. Qual dos dois falou eu te amo primeiro e qual foi o lugar? Errou, cara. Ó, pra lembrar disso primeiro eu te amo depois de 42 anos. Cara, eu tô chegando eu tô lembrando. Tô dando um chute aqui. 44 anos que ele falou primeiro eu te amo, gente. Pra lembrar disso. É aquela história que eu falei, cara. Eu falei, pô, eu te amo. Ela falou, obrigado. Aí. Então, quem foi pro primeiro na hora? Foi a gente, né? É, agora são os nomes. Vai, mostra aí que eu vou saber o que foi. Quem é o primeiro? Mostra os dois juntos. Mostra os dois juntos. Eu, no carro. O Zé, no carro, o Brasília Marrom. Aê, você é um bicho, cara. Você achava que eu não sabia, né? Ah, garoto. Aí, agora a gente. Olha o Ferrari, eu te dei uma cola, né? Matheus, Maracanã. Maracanã? Primeira vez que a gente ficou foi no... Tu falou te amo na primeira vez que a gente ficou? Então, tu se apaixonou de vez mesmo. Não, ele... Em outra festa no Maracanã também eu te falei te amo. E foi ali que a gente ficou com medo. Não, não foi mesmo, gente. Foi. Que isso, cara. Foi. Eu sabia que eu era apaixonante, mas na primeira vez... foi a Anja. Não foi, né? Na casa dele. Vem cá, esse é... Ela não sabe de nada. Vem cá, DR vai ser outro programa. Então, eu não tô entendendo. Gente, a verdade é que ela tava doidona e não lembra. Eu também tava, falei te amo lá na... A gente tava brigando até no Maracanã. Eu lembro disso. Olha só. Tava tão doidão que você deve ter falado até pra outra pessoa, né? Qual é o motivo que vocês mais brigam? Qual é o motivo que vocês mais brigam, Giovanna? De não saber a resposta no jogo. Primeiro a gente agora. Então a gente vai mostrar primeiro aqui. Ciúmes. Você botou o quê? Ciúmes dele. Ciúmes dele. Justo. Aêêê. Acertou, acertou. Pode ir? Pode. Não pode acertar nunca. Máquina de... Lavar as quantidades de vezes que eu uso. Ah, a quantidade de vezes que ela usa a máquina de lavar. Meu pai acha que ela gasta muita água em casa. Não, use errado. Errado, porque bota a foca ropa. Abre aí. Nenhum, nenhum, eu não sei. Nenhum, aêêê. Tá aí, ó. Agora a última pergunta. Se a gente acertar e vocês errar, a gente empata. Isso. E se vocês acertarem... Aí tá uma pergunta boa. É. E se vocês... Sem cola, hein? E se vocês acertarem, a gente perde. Essa foi difícil, hein? Você devia ganhar mais um ponto, só pelo raciocínio lógico. Qual é o apelido fofo do casal? Do casal. Não pode dizer meu. Pode dizer fofo, mas... É por isso que eu tô falando. No meu entendimento, seria do casal. É do casal. Não é meu nem dele. É do casal. Os dois se chamam igual. Como o pessoal chamava o casal. Cheio de teoria. Não é fofo, mas é do casal, essa porra. Eu sem querer olhei pro lado, já tô vendo ali que vou perder esse jogo. Vamos. Foi? Agora eu não sei. Agora é vocês aí. E se vocês acertarem, acabou. Tá. Não, não tem nada a ver. Se a gente acertar, vai empatar. Pai e mãe. Um se chama de pai. Eu botei aqui casal 20. Quem é que chama de casal 20? Tinha... Quem? Quem? Tinha um monte de gente que ama valendo de casal 20. Em que século? Quer que eu nomeie? No século que existia esse filme, Casal 20. Exatamente. No século que existia o filme. Se a gente acertar... Ah, eu sei que tu errou, né? Não. Mô ou mozinho. Aí, mô. Vale, né? Não, não é. Bom, então como empatou, tem que ter a pergunta bônus pra desempatar isso aqui. Vou pedir ajuda da produção. Produção, fala aí uma pergunta que vocês acham que... Que é um dos casais tem que saber pra gente desempatar isso aqui. Qual a data de namoro ou casamento? Vai empatar de novo. Qual a data de namoro e casamento? Bolezinha. Bolezinha, hein? Vai empatar de novo. Essa se não soubesse... Não, bolezinha não. Vamos virar então? Vamos. 15 de nove de 2019. 15 de setembro. 15 de setembro. Rapaz, eu tô com medo de engraçado. 23. E é pertinho. Ah, tá vendo? 23 de setembro. Tá certo. 1918. Não, tá errado. Porque 78 foi casamento, né? Não, mas não botou... Foi casamento? Não, ele falou casamento. A pergunta era casamento e vocês. É porque ela botou aqui duas datas. 23 de setembro, namoro. Ela sabe tudo. 24 de setembro, casamento. Eu sabia que isso não era uma pergunta bônusca. Empatou de novo, né? Resumindo. Não, porque ele errou. Vocês ganham. Errou? Tu errou, pai. Não, porque eu quis botar aqui casamento e namoro tudo junto, entendeu? Então é isso, pessoal. Ganhamos aqui hoje o desafio de casal, né? Porque também é mais fácil pra gente porque é tudo muito recente, né? É verdade. É mais recente. A gente começou a namorar tem quase dois anos. Lembrar de coisas há 42 anos atrás é difícil. Também. Então, tão de parabéns também. Aperta aí, aperta aí. Um aplauso pra nosso casal. Tão de parabéns. Um aplauso pra... Pô, ficou. 40 anos pra mim. Acabei sabendo o maior medo do Matheus. Um aplauso aí pro... Não é? Eu também acabei sabendo. Acabei sabendo do Matheus. Aí, pessoal. Dá like, ó. Como o cara desenha bem, ó. Tá aqui, ó. Deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha. Se você gostou, comenta também. Se você não gostou, também. E é isso, pessoal. Esse foi o quadro de hoje. Vencemos aqui o... Falta, falta isso aqui. É sininho. Aí, galera. Ativa o sininho. Que eu não sei pra que serve, não. Mas ativa aí o sininho. Ativa o sininho. E é isso. Até a próxima. Se vocês gostarem, comenta aí que a gente vai fazer a parte 2 do Quiz Casal. Fomos!